Olá meus amigos do canal Terra Bonita Oficial Sabe onde eu estou? Eu estou aqui na Vila do Natal Aqui em Bipurã Isso mesmo, a Vila do Natal Muito bonito, muito enfeitado Muitas criançadas brincando Está muito bonito, vale a pena vocês conferirem Eu vou filmar e vou mostrar para vocês como ficou Se você ainda não é inscrito Já corre lá para se inscrever no nosso canal Deixar aquele like E ativar o sininho de notificações Um Feliz Natal E fica aí para vocês verem como está a Vila do Natal Em Bipurã E ativar o sininho de notificações E ativar o sininho de notificações Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.